Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início aqui à audição dos peticionários pelo encerramento do aterro existente na Vila de Sobrado, uma petição que deu entrada aqui na Assembleia da República no dia 4 de maio de 2023, com 5.543 assinaturas, sendo o primeiro peticionário à Associação Jornada Principal. A grelha de tempos para esta audição será desde logo 10 minutos para a intervenção inicial dos peticionários, pedimos que se apresentem antes de começarem a intervenção e depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para fazer questões ou comentários a esta intervenção e depois tem novamente uma intervenção final entre 8 a 10 minutos também e talvez sem mais demoras passava então a palavra ao grupo de peticionários reforçando-se ao pedido de poderem indicar o nome antes da intervenção. Muito obrigada. Marisol Marques, sou Presidente da Associação Jornada Principal, que tem 11 anos para cá, se debato pela luta pelo encerramento do aterro de Sobrado, que fica a 100 metros da escola profissional, a 250 metros das outras escolas e a 200 metros das habitações. O meu nome é Gilberto Gonçalves, sou Presidente da Associação Jornada Principal e estou aqui debatendo pela mesma luta. Chamo-me Paulo Lindo, sou membro da Associação Jornada Principal também e estou aqui como membro da referida associação. Muito bem, podem tomar a palavra e fazer a exposição à apresentação da petição. Sobrado é uma vila do Conselho de Balongo, é uma vila, mas por um número de população porque é muito rural. E, portanto, a petição que nós fizemos não teve mais pessoas a assinar ou mais impacto. Porquê? Porque as pessoas têm uma escolaridade muito baixa, nos eventos que fizemos para recolher as assinaturas não levavam cartão de cidadão e algumas delas não são consideradas. Gente, mas isto é uma luta de todos. Mas a associação é o rosto e a voz do povo de Sobrado, que não consegue ir ao campo ou desfrutar dos espaços ao ar livre sem o repelente. Estamos em pleno século XXI e trouxemos aqui umas imagens pouquíssimas das milhentas que temos para vocês terem a noção do que é. Nós estamos a falar de um aterro, mas não é um aterro. Em pleno século XXI e a esta distância que disse há pouco das casas, das escolas, do complexo desportivo, temos uma lixeira a céu aberto, como em plenos anos 80. E vamos continuar a debater-nos pela justiça, pela qualidade de vida que o povo de Sobrado merece, que é básico, que é saúde pública e um ambiente saudável para respirar e para criar os nossos filhos. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Para complementar aquilo que a colega Presidente aqui da Assembleia disse, estamos neste pleno século onde tudo se fala sobre a questão da reciclagem, tudo se fala da questão ambiental e tudo aquilo que assistimos é tudo menos isso. Portanto, temos aqui o mau exemplo no Conselho, o muito mau exemplo no Conselho que é uma entidade, portanto, um aterro, um aterro que parece-nos a nós que foi mal licenciado e que trouxe seriamente os problemas para a freguesia de Sobrado, que agora são transversais às restantes freguesias, que é o caso de Campo e outros conselhos vizinhos que estão a sofrer com o flagelo do aterro. Nós temos vindo a alertar, a Associação tem vindo a alertar, alguns dos seus deputados que estão aqui também, aqui presentes, provavelmente conhecem ou pormenor este aterro, já tiveram a oportunidade de visitar e conhecer este aterro e foram conhecer este aterro, obviamente, não por suas boas práticas ou seus bons exemplos, mas sim pelos seus maus exemplos, que é da sua política ambiental. Aquilo que nós temos vindo de fazer o apelo, o apelo juntamente com a população e juntamente com a Associação, é tentar demonstrar, já basta o sofrimento da população, que é, além das suas percas que têm no dia-a-dia, toda a valorização que tinha das suas habitações e toda a valorização que tinha dos seus terrenos acabaram por ser desvalorizados automaticamente por ter, digamos, aquele monstro que está ali construído e agora recentemente, recebemos uma informação, recentemente foi aprovada uma terceira célula, que para nós é, estamos estufatos, não é possível isto acontecer em pleno século, uma aprovação quando todas as outras entidades foram, a informação que dispomos, que foram contra e com parceiros negativos, aquilo passa a olhos vistos e a toda a gente passa a olhos vistos e tudo se pode fazer. Portanto, o apelo que eu faço aqui aos seus deputados é que tenham intervenção no que diz respeito e que, se há dúvidas, é fazerem umas visitas, não é as visitas programadas, porque as programadas são as mais fáceis e aquelas que até estão dentro de tapete vermelho, essas são visitas muito interessantes, mas fazer visitas fora das programadas. Verem o investimento que foi feito na questão da reciclagem que nunca existiu, que um armazém que só abro quando há visitas dos seus deputados, quando há visitas de outras entidades estatais que estão a fazer as visitas e tudo o resto não existe. Portanto, isso já foi documentado, há mais que provas nesse sentido, não se percebe ausência de respostas, não se percebe ausência de respostas, não se percebe ausência das entidades responsáveis no que diz respeito à fiscalização, tudo parece que é para esconder e, portanto, o apelo que eu faço aos seus deputados é que tenham uma intervenção muito direta a este assunto e, da nossa parte, da Associação Jornada Principal, estamos na disponibilidade de vos acompanhar sempre que quiserem para vocês verificarem pessoalmente aquilo que se há a passar. Tivemos a sorte e temos tido a sorte de vários grupos parlamentares nos terem contactado e já connosco fazerem as visitas, mas precisamos de mais, precisamos de mais e por isso a que apelamos aos seus deputados que nos ajudem a acabar com aquilo que é terrível chegar em 2008, num pleno dia, um dia quente, um dia extremamente quente, às 19 horas e não se conseguir respirar na freguesia, na freguesia na sua totalidade. Depois temos a inércia das entidades competentes, portanto, a inércia, isto é, existe aqui um problema que é a entidade competente, nada contra a entidade que é o CEPNA, mas o CEPNA tem horário de expediente, portanto, trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde. Obviamente, qualquer crime ambiental pode ser feito fora desse horário porque tudo é válido. No dia seguinte, o odor já deixa de ter aqui algum significado, porque foram passadas várias horas, várias pessoas a respirar aquele odor, aquele cheiro químico e, portanto, no dia de manhã, acordámos no dia de manhã com um cheiro ainda químico, mas não tão intenso como aquele que foi bebido no dia anterior. E, portanto, é este, o nosso dia-a-dia, é este, eu sou residente, sou morador em Sobrado, desde sempre, desde a construção daquele aterro, portanto, o início daquele aterro não nos causou nenhum problema, o único aspecto era um aspecto visual, mas que também nós não conseguimos identificá-lo, desde que ele muda a sua, digamos, o seu CAI ou a sua funcionalidade do aterro. Aí sim, aí sim foi o descalabro total no que diz respeito, do que diz respeito à qualidade de vida dos sobradenses, mas não só dos sobradenses. Neste momento está, portanto, a atingir outros conselhos por questões de proximidade. Temos uma praga de insetos identificada, tivemos o cuidado de fazer algumas amostras no que diz respeito aos insetos. Suicitamos apoio à Sérgio Meia Valongo, no sentido de nos facultarem dados no que diz respeito às queixas da população, e são muitas, são centenas delas que estão identificadas com imagens e com meios escritos da população. Temos a participação também das associações culturais e desportivas do Conselho, que também estão do nosso lado no que diz respeito àquilo que é a sensibilidade do aterro, e vamos falar aqui do clube desportivo mais próximo, que está acessivelmente a 400, 500 metros do seu próprio aterro. Temos atletas picados todos os dias, com insetos, com infecções graves, e, portanto, e continuamos nisto, a nossa luta é esta, a luta de uma freguesia que está no fim do mundo, costuma-se dizer no fim do mundo, é uma freguesia com pouca expressão porque o número de população é muito reduzido e torna-se difícil fazer soar a nossa voz. Mas nós temos uma coisa de bom, não vamos desistir, quando digo não vamos desistir, só vamos desistir no dia que efetivamente acontecer, que é um encerramento, nada contra a entidade, nada temos contra a entidade que expora o aterro, isso que fique claro, nós não temos nenhum problema com a entidade que expora o aterro, aliás, nunca tivemos, temos sim, da forma como ele foi licenciado e da forma que ele constantemente está a ser licenciado, que eu não consigo compreender como é que existem queixas em 2008, 2009, 2010 e há uma alteração, o licenciamento continua ativo e agora ainda com mais códigos ler para receber determinados resíduos que antigamente não recebiam. Portanto, lamento e peço e aqui o meu apelo é o apelo de nos ajudar a converter. Senhores Deputados, dá-me licença que eu mostro só duas fotografias. Estes, isto não é um, são caminhões de colchões e isto são, está ao contrário, portanto são vidões. Isto é só uma amostra das picadas, há casos de internamento, as crianças estão ali, 100 metros em linha reta do aterro, respiram isto constantemente. Temos milhares de imagens destas, infelizmente. Temos imagens de, portanto, de caterpillars a pisar amianto e enterrá-lo, que agora julgamos que já não vem para lá, por ordem do seu ministro do Ambiente anterior. Portanto, isto é tudo enterrado. E com estas temos, isto viola não só a legislação portuguesa em termos de ambiente, como a legislação da Comunidade Europeia, a quem temos também vindo a reportar toda esta situação. Isto são, como podem ver rolos de plástico, inteiros, portanto, custa-nos, não chamamos aterro, não lhe podemos chamar aterro quando isto acontece. Isto é uma lixeira a céu aberto, em pleno século XXI, e é nossa terra. Chegámos a pensar em vender as propriedades e as casas, porque o cheiro nauseabundo era de tal forma intenso que não podíamos estar ao alivre. As crianças não querem vir ao intervalo, quando o cheiro é mais intenso, principalmente à noite. É muito mau, muito mau. Nesta altura já passámos o tempo, portanto, peço que o Gilberto pediu que os senhores deputados tenham isto em atenção e a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Obrigada. Muito obrigada pela exposição. Vamos então dar a palavra aos grupos parlamentares, pela Ordem de Representatividade e, portanto, tem em primeiro lugar a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através da Sra. Deputada Catarina Lobo. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os peticionários aqui presentes e em voz, na Associação, todos os sobradenses, os valonguenses e os cidadãos em geral que se associaram à vossa causa muito justa e subscreveram também a vossa petição. Confesso que este momento tem uma importância especial, sendo eu uma deputada eleita recentemente pelo Porto, mas proveniente do Conselho de Valongo, onde também sou autarca e, por isso, pude acompanhar de perto todo este processo de luta da Associação e do povo de Sobrado. A história, de facto, conforme vocês tiveram a oportunidade de aflorar, começou bem lá atrás, em 2007, à altura em que entram dois processos de licenciamento na Câmara Municipal, num período temporal muito próximo e para a mesma localização. O primeiro para um aterro de resíduos de construção, sem cheiro, de fácil licenciamento e sem necessidade de uma declaração por parte da Assembleia Municipal, com o nome de reteria. E, mais tarde, um outro processo para um aterro de resíduos industriais não perigosos, com cheiro, de licenciamento difícil e com obrigatoriedade de reconhecimento por parte da Assembleia Municipal para não violar o PDM em vigor, à época, reconhecimento que nunca aconteceu e este, sim, com o nome de Recivalongo. Tudo no mesmo local, com o mesmo chapéu, um nome pomposo chamado Centro Integrado de Valorização de Resíduos. É fácil perceber, por aquilo que escreveram e já nos disseram, que nunca foi dito à população de Sobrado, nem ao restante Conselho, que se estava a falar de um aterro de resíduos industriais não perigosos, queria receber centenas de resíduos diferentes e, por isso, os responsáveis políticos da altura, que deram ok a este aterro, não aprenderam nada com o passado e, portanto, em Valongo temos a sensação de déjà vu, porque ali numa freguesia ao lado do Conselho de Valongo, em Irmesinde, também vivemos com a Fertor e com tudo isto que estão a descrever agora, mas há mais de duas décadas atrás. E, portanto, estamos a pagar novamente duas vezes por erros tomados. Não é de espantar, portanto, que a partir de 2015 tenham começado a surgir inúmeras reclamações pelo funcionamento desta unidade e, tal como referem na petição e já referiram há pouco, odores, pragas de insetos, gaivotas, contaminação dos recursos hídricos. Foi aí que toda esta luta começou. Muitos passos foram dados, muitas iniciativas aconteceram, muitas diligências foram tomadas por diferentes interlocutores. A criação da vossa associação, além, é um exemplo disso e é um ato de cidadania que temos de facto reconhecer e louvar. Mas num processo que foi amplamente participado e foi inclusivamente, e acho que isto é importante também de sublinhar, super partidário localmente, porque uniu todas as forças políticas e aqui não houve questões nem aproveitamentos. De facto, todos os partidos saíram à rua convosco, encaminhadas e mesmo o próprio município. Eu gostaria que vocês, que tiveram pouco tempo no início, pudessem aprofundar o papel e a ação, ou falta dela, já agora, de cada uma das muitas entidades com responsabilidades no processo. Referiram algumas, mas podemos dizer a Câmara, as Águas de Valongo, a APA, a RH, CCDR, a Gamaot, CEP, a Delegação de Saúde, portanto, imensas. Porque ao longo deste tempo, de facto, houve várias denúncias sobre descargas de lixiviados, deposição de resíduos não identificados, deposição de amianto e matéria orgânica na mesma célula, houve análises laboratoriais e detecção de insalubridade de águas residuais, houve instauração de processo de contraordenação à reciva longo, pedidos de suspensão de licenças e a pergunta que fica é, quais é que foram as consequências até agora disto tudo? Bem, uma delas foi seguramente a constituição pela CCDR de uma comissão de acompanhamento, ainda em 2019, e estou quase a terminar, Sr. Presidente, de acompanhamento do aterro de Sobrado, mas a questão é, quem é que acompanha esta comissão de acompanhamento? Ao que sei, a associação não faz parte, não sei se alguma vez chegou a fazer, embora o município sei que propôs por várias vezes que fizessem, integrou entretanto, não integrou, teve oportunidade de participar em reuniões de acompanhamento, não teve, qual foi na vossa opinião o impacto desta comissão de acompanhamento em todo este processo. É que se estamos hoje aqui nesta audição com uma petição de 2023, depois de já ter havido audições parlamentares em 2020, contributos escritos sobre este assunto, é porque a população de Sobrado, de facto, ainda sente necessidade de continuar a lutar pelo interesse público, na defesa do ambiente e de melhores condições de salubridade e de segurança para quem vive, estuda e trabalha em Sobrado. Talvez por essa razão decidiram interpor uma ação popular administrativa, com vista a empugnar, estou mesmo a terminar, a empugnar o licenciamento atribuído à Recivalongo e termino, portanto, perguntando qual é o ponto de situação desta ação que corre em tribunal e agradecendo novamente a vossa iniciativa, a vossa luta, uma luta que é de Sobrado, mas também é de todos os valonguenses. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Faço então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata, ao Sr. Deputado Miguel Santos. Muito obrigado e muito boa tarde. Boa tarde. Conheço bem as pessoas que aqui estão, naturalmente, porque, tal como a Sra. Deputada do PS, eu vivo, sou de Valongo, vivo em Valongo e conheço muito bem Sobrado, tenho lá muitos e bons amigos, portanto, corroboro na íntegra de tudo o que aqui foi dito e muito mais há para dizer, sem dúvida. As imagens que foram mostradas, o cheiro nauseabundo que nos chega a Lisboa, mas quem vai a Sobrado, a maior parte das vezes, é confrontado, de facto, com aquele cheirete que está ali instalado. E o papel que vocês têm tido, aliás, eu já reuni convosco, em 2019, já o PSD apresentou um projeto de resolução que visava exatamente as licenças ambientais atribuídas à RETRIA e à RECI Valongo. Mas, em 2019, fui eu o primeiro subscritor e, enfim, tenho procurado dar o meu contributo, da parte do meu partido, julgo que tenho recebido esse apoio. Reunimos muitas vezes, tivemos muitas iniciativas, eu próprio, quando fui candidato à Câmara, nas últimas autárquicas, o local que eu escolhi em todo o Conselho para apresentar, aquele acto formal da apresentação da candidatura, sabes como é, não sabes? Ele também foi Presidente de Câmara. Ele foi, eu não fui, aliás. Foi exatamente ao lado da lixeira, portanto, do aterro, foi lá que fizemos a apresentação da minha candidatura e, na altura, até levantou um desconforto, muita que escovilheira a propósito disso, a que eu sou perfeitamente imune. Esta história, de facto, começa mal e percebe-se agora, com o desenvolvimento que teve, a arte e manha que foi usada, porque aquele aterro foi licenciado, primeiramente, para receber inertes da Constituição Civil. E foi uma forma de obter uma licença e de fazer a instalação, não é? E depois é que começa a evolução e que está no ponto em que está, portanto, tudo aquilo que foi dito aqui corresponde exatamente à verdade. Eu não há nenhum mês que não passe lá no aterro, portanto, o seio desses movimentos, aliás, logo à entrada do aterro, fora do aterro, há um mar de contentores com porcaria lá depositada, que eu interrogo-me como é que a fiscalização da Câmara, ou a fiscalização ambiental, chega lá e não vê aquilo que nós vemos. Quer dizer, deve-se pôr os óculos, porque são tantos contentores e tão grandes. Interrogo-me. E mais espantado fico com aquilo que o Gilberto disse, que há um licenciamento para uma terceira célula. Quer dizer, eu acho isto aqui inexplicável, parece que corrobora aquela ideia que muitas pessoas têm da revolta e das teorias da conspiração. Parece que há forças ocultas que trabalham em conjunto para obter este tipo de resultados, porque é assim. Os partidos estão todos de acordo relativamente à necessidade de encerrar o aterro. Em relação à Câmara, quer dizer, tenho uma opinião muito própria, porque a Câmara, ainda há três anos, deixou renovar as licenças. É verdade, vai para os passeios e para as caminhadas, não é? Vai para os passeios e para as caminhadas, mas deixou renovar as licenças. É verdade, é rigorosamente verdade, é rigorosamente verdade. Não estou a falar de pareceres negativos, não, pois a questão é essa. Uma coisa é dar pareceres negativos e andar nas caminhadas e tirar fotografias, mas administrativamente, quando foi o momento da renovação das licenças, a Câmara deixou renovar as licenças. Não é pareceres, é as licenças. E, portanto, o fim à vista que se pode ver, mas com aquilo que tu dizes, é quando as licenças voltarem novamente a necessitar de renovação, aí, de facto, deixá-las caducar. E aquilo fecha. Aí fecha porque tem licenças. Mas quando me dizem que está aprovada uma terceira célula, quem é que trabalha, quais são as forças ocultas? Aliás, a Receiva Longo e a outra empresa, a Retria, são financiadoras da principal atividade que a Câmara promove no Conselho, que é a Espoval. São participam na Espoval e financiam. Portanto, isto aqui é tudo uma história muito estranha. O resultado é este. A pergunta que eu coloco é, essa história da terceira célula, que eu não sei, não sei, estou surpreendidíssimo com isso. A questão da Comissão de Acompanhamento é fácil. Eu digo quem é que está na Comissão de Acompanhamento. É a CCDR, é a APA e a Câmara de Valor. A Câmara está lá. Eu não sei se têm reunido, se não têm reunido, não sei se têm informação sobre isso, se reúnem, se não reúnem. Essa era outra questão, em termos práticos. A licença para recepção de resíduos biodegradáveis foi suspensa o ano passado. Para concluir, Sr. Deputado? É essa. Continuam a receber os resíduos, porque vocês têm um acompanhamento muito maior sobre isso. E concluindo, é assim. Pronto. Pudessem dizer isso, então. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Srs. Peticionários, vão certamente permitir-me que abandono por momentos as funções de presidência desta audição para, em representação do grupo parlamentar do Partido Chega, ao qual integro e faço parte, fazer breves questões, não me estendendo em demasia, mas apenas dando nota que, desde já, é lamentável que nos cheguem, cheguem aqui a esta Assembleia com mais uma petição, e dizer que, infelizmente, é apenas mais uma de muitas que nos vão chegando e de muitos relatos. Acho que importa relembrar que ainda o ano passado, em dezembro do ano passado, esta comissão recebeu aqui também um conjunto de cidadãos, neste caso da Zambuja, que vinham relatar situações em tudo idênticas àquilo que descrevem, e é profundamente revoltante perceber que, ano após ano, os cidadãos manifestam as suas preocupações e os casos se repetem sem haver qualquer tipo de mudança na política de gestão de resíduos, porque é disto que falamos, e por mais que os partidos até possam estar empenhados a nível local nestas matérias, não podemos dizer que não há responsabilidades políticas, porque quem as tem a nível nacional fecha sucessivamente os olhos a estas matérias, e ainda ontem, por exemplo, estivemos também a acompanhar nesta Comissão de Ambiente a temática da gestão de resíduos perigosos, e pudemos concluir isso mesmo, tendo aqui alguns peritos na área, que nos diziam que o problema na gestão de resíduos perigosos, mas sobretudo não perigosos, é a falta de fiscalização e de acompanhamento no terreno, porque se esta fiscalização existisse, certamente estas empresas seriam multadas e não poderiam desenvolver a atividade da forma que desenvolvem, que manifestamente incumpre com a lei, desde logo as imagens que nos mostram de sacos de resíduos com amianto, violar a lei, na medida em que a lei determina que esses resíduos devem estar numa célula à parte, e pelas imagens que pudemos ver, vemos que está em conjunto com outro tipo de resíduos, e isso não é permitido. E portanto, aquilo que eu vos pedia era se poderiam fazer chegar à Comissão essas imagens, e em nome do Grupo Parlamentar, do Chega, manifestava todo o nosso apoio e interesse sem continuarmos a levar além esta matéria. Infelizmente, a vossa petição não reúne o número de assinaturas suficientes para ser discutida em plenário, mas comprometemos-nos também a fazer um projeto para que possa ser discutida mais vezes aqui em sede da Assembleia da República, e pedir também se nos podem dar então algum feedback sobre esta ausência de fiscalização ou não. Isto porque, a propósito do Aterro da Azambuja, quando recebemos aqui as entidades competentes, nomeadamente a CCDR de Lisboa e Valdotejo, os técnicos disseram-nos que não havia qualquer relato de existência de sacos de resíduos com amianto misturado com outro tipo de resíduos, algo que nós pudemos confrontar com imagens semelhantes à que nos trouxeram, e a resposta dos técnicos foi que não tinham conhecimento destas questões porque não têm técnicos suficientes para fiscalizar, e assim sendo, já há responsabilidades políticas que podemos apurar. Não é preciso fazer nenhum desenho para perceber que, de facto, ou há falta de vontade política para fiscalizar, ou de facto não há meios. Seja qual for a vertente, é preciso atuar e modificar qualquer coisa. Aquilo que vos peço então é que nos possam fazer chegar estas imagens e manifesto, desde já a nossa solidariedade e compromisso por auxiliar os cidadãos para combater esta forma absolutamente obsoleta de dar um destino final aos resíduos, tendo em conta que, face aos avanços tecnológicos e aos conhecimentos científicos e técnicos que temos hoje em dia, há variedíssimas formas muito mais interessantes de dar um destino final aos resíduos, que poderiam até trazer mais energia, mais suficiência energética e, portanto, chega de termos este tipo de soluções que penalizam, sobretudo, as comunidades locais. Muito obrigada. Assim sendo, dava então a palavra uma vez mais aos peticionários para, numa intervenção final, poderem responder às questões e às interpelações colocadas por todos os grupos parlamentares. Sim, sim, sim. Ora, respondendo a algumas questões que fui anotando, de acordo com o que me disse a doutora Catarina, e muito bem, isto foi uma luta partidária e que uniu todas as forças do Conselho e não só, porque realmente é visível e sente-se, portanto, e o que se vê não se pode negar, sem dúvida. Depois, o doutor Miguel Santos falou também em... A Câmara tem dado, em nosso conhecimento, todos os pareceres negativos agora. Se houve ali para trás, realmente, processos ou atos administrativos que não foram devidamente ou não estiveram corretos, pronto, escapa-nos. Mas, neste momento, os pareceres que nos fazem chegar têm sido todos negativos. A Comissão de Acompanhamento, na primeira Comissão de Acompanhamento, não nos deixaram participar, embora tivéssemos na Associação Engenheiro do Ambiente e até uma pessoa externa, que também é do ambiente, portanto, seria completamente alheio a qualquer possível interesse, também não deixaram participar. Nesta segunda Comissão, que foi constituída recentemente ao abrigo da nova legislação, ainda não questionámos. Mas, depois, o Gilberto falará sobre isso. A Ação Popular, também questionaram como é que está. O que sabemos, neste momento, é que está em fase de pronúncia das entidades visadas, ou seja, da Câmara Municipal de Valão relativamente ao licenciamento na altura, da CCTRN, por causa das licenças passadas, porque há licenças para depositar todo o tipo de lixo, tudo. E, óbvio, da reteria, da reciba longo, por más práticas e, principalmente, pelo engodo que fizeram à população, que era para inertes, e depois vir ali por trás, por trás nasceu o aterro. O Dr. Miguel falou também, depois, já lá volto, que agora me perdi, A terceira célula, o que sabemos, neste momento, é que a Câmara interpôs uma providência cautelar, para que não avance, mas há o pedido, e o parecer, julgo que favorável, da APA para uma terceira célula. Eu pus isto aqui para não me esquecer. O aterro está assente em cima de duas minas e dois poços. O que a RH nos respondeu foi que, em terrenos privados, não têm qualquer competência para intervir. Portanto, isto está em cima de linhas d'água. E só por aqui devia ser encerrado imediatamente. Temos esta planta, mas que arranjámos de quem vendeu. Aliás, a cavada achava-se cavada da mina. Portanto, só por aí, já se vê. Portanto, vamos ficar com uma herança já muito pesada. Aconteça o que acontecer àquela aterro, postar em cima de linhas d'água a herança para os nossos filhos, nossos netos, será muito pesada. Relativamente aos contentores, o Dr. Miguel falou, na altura reportámos e foram lá limpar. Neste momento, não sei se estarão cheios outra vez, porque não estamos sempre lá. A falta de fiscalização e acompanhamento é terrível. As imagens, se os senhores deputados e o senhor presidente acharem, por bem, fazemos chegar em pen, em digital, que é mais fácil, e vão ver os caminhos a entrar, não há qualquer tipo de fiscalização. Os motoristas saem, ajudam a descarregar, o senhor da máquina sai e vem ainda escolher uns sapatos que são novos e umas coisas. Portanto, é, sim, até pouco tempo recebíamos, como sabem, todo o tipo de lixo internacional, desde Itália a resíduos hospitalares. Os resíduos biodegradáveis, o Tribunal, com a nossa pressão, e com o antigo Ministro de Ambiente, deixaram de vir para Sobrado, mas neste momento, portanto, isso foi retirado e voltaram a vir os biodegradáveis. Ontem estava eu no meu quintal e eu via as gaibotas. A partir daí, vocês, as gaibotas não comem inertes, nem o chamado, portanto, refugo. As gaibotas comem realmente os biodegradáveis, portanto, estão ali a céu aberto. Relativamente aos estudos, é assim, há uma estação, os senhores garantem que tem uma estação, vamos chamar-se de estação meteorológica, os ventos, sempre que nós reportámos odores, os ventos nunca estão a favor de Sobrado naqueles dias, e foi notícia em horário nobre, um estudo, e vamos desculpar a franqueza, mas encomendado pelos senhores, em que não há odores. E é que é que eles atribuem os possíveis odores ao Rio Ferreira. Mas o Rio Ferreira atravessa mais que um conselho e muitas freguesias, e só se for até que realmente os Sobradentes se exigeixam. Sim, sim. Portanto, não há como combater isto quando dizem, estão licenciados. Uma das nossas respostas foi, se eu estiver licenciada para usar porto de arma, posso matar? Não. Mas o que nos respondem as entidades competentes por estas matérias, o CEPNA, é que há licenciamentos e estão licenciados. Daí esta é esta luta. Ora bem, aqui a questão também para responder aos seus deputados, relativamente à questão da Comissão de Acompanhamento, o nome está certo, é mesmo acompanhamento, só serve para isso, é para acompanhar. Quando digo serve para acompanhar, porque nada, tudo aquilo que nós solicitamos, que era um dos nossos membros, que até é da área da Engenharia de Ambiente, portanto, é uma pessoa que tem credenciação para fazer acompanhamento, foi sempre negada a entrada desse membro, para dar assessoria, no que diz respeito às questões ambientais, a Associação nunca teve a possibilidade de estar presente nessa Comissão, até este momento. Portanto, o nome está claro, agora o efeito dela é zero. Quando digo é zero, não estou falando da Associação zero, estou falando zero, a própria Comissão, que é mesmo zero. porque os efeitos não têm sido nenhum. Pelo contrário, nós continuamos a saber informações que várias entidades que até se pronunciam negativamente sobre a Constituição do Aterro, e como eu disse, há uma aprovação por parte da APA, entidade que licencia esse tipo de indústria, favorável. Como é que é possível? Todas as outras entidades dizem que não é possível a Constituição de uma terceira célula, mas há rebelia de toda a gente e isso é possível que seja constituído. Eu, portanto, eu faço aqui um apelo aos seus deputados que fiscalizem, ou, portanto, peçam fiscalização às entidades... A informação que eu tenho, a informação foi-me transmitida ontem por alguém que está ligado à área, e que a Câmara Municipal colocou-o há duas semanas numa providência cautelar para encerramento total pelos parceiros negativos que tinha, eu não sei muito bem contextualmente aquilo que é, juridicamente, aquilo que está a ser suicidado na providência cautelar, porque nós não obtivemos informação, não tivemos tempo para obter a informação, mas a informação que nós expomos é que está, tanto que está, que já está criado. Portanto, se vocês forem lá, já têm, aí parece um estádio de futebol, umas lonas todas muito bonitinhas a tapar aquilo que é um escândalo visual. Quem conhece a freguesia de Sobrado há 20 anos, quem conhece hoje, houve uma evolução, pequena que houve, mas houve uma evolução, mas foi para a parte negativa. Portanto, temos um, quem visualiza os campos, quer os campos agrícolas ou a parte da floresta, agora vemos um, um esmorro que parece um estádio de futebol, que, felizmente, era preferível que fosse um estádio de futebol que aquilo que nós assistimos lá, que é, digamos, uma lixeira a céu aberto e visível a todos. Portanto, no que diz respeito à comissão, eu penso que não tenho muito mais palavras para poder dizer, não percebo porque é que a associação não está representada, quer dizer, entendo, mas não vou esclarecer-lá aqui porque acho que não é preciso somar dois mais dois, percebo é que nada é feito pelas entidades fiscalizadoras e quando nada é feito sabemos que existem montes de controlações, montes delas, temos informação disso, estamos a ser ouvidos num âmbito criminal pelo Ministério Público, num âmbito de uma participação feita por mim em 2018 numa denúncia que eu fiz, é um megaprocesso que está a ser desenvolvido, já há várias pessoas envolvidas, inclusive as empresas que acabamos de referir, só que não compreendo é que passados estes anos temos toda essa informação, existem todas as informações, imagens e por parte da entidade que podia fazer algo não o fez. Questão também aos seus deputados, para que é que existem os parceiros, isto é, para que é que existem se os parceiros são todos vinculativos? Por fim, eu não podia parecer de ninguém, porque assim toda a gente já sabe quem é que o licenciou, toda a gente já sabe quem é que aprovou e pelo menos a população não fica insatisfeita saber que toda a gente diz que não e aquilo continua na mesma. portanto eu pedia aos seus deputados que conseguissem aprovar uma lei que retirassem estes parceiros vinculativos porque não estão lá a fazer nada, só estão a enganar o povo, só estão a enganar as pessoas e também tenho que reconhecer que todos, em questão partidária, toda a gente está no mesmo sentido, toda a gente está a lutar para o mesmo fim, mas nós não vemos fim. Nós vemos a uma continuidade, vemos que o assunto anda a atrasar de ano para ano, vamos andando aqui nós a perdermos o nosso tempo, a nossa vida e quando ignoçam a nossa vida a nossa saúde. Isso é que é o fundamental. Nós solicitamos também à Sérgio Maia Valongo evidências no que diz respeito à saúde pública da população. Está tudo bem. Tudo bem. São centenas de denúncias, mas está tudo bem. As pessoas são picadas, as pessoas, há uma incidência aí, não podemos também ter, não temos dados concretos no que diz respeito a situações de neoplasias e cancros, neste caso, na freguesia, nas freguesias, não podemos associar àquilo que é o aterro, mas há evidências. Há evidências e têm que ser estudadas. Essas evidências têm a ver ou não com o caso do aterro. O nosso trabalho na Associação não é debater-nos contra a empresa em si. Nada. Continuo a reafirmar que nós não temos nada contra a empresa. Temos sim. é como há forma de licenciamento e como há forma das entidades competentes nesse licenciamento fazem ouvidos moucos. Para concluir, peço desculpa. Diga, diga, desculpa. Para concluir, peço desculpa. Sim, não sei. só muito brevemente. É que todos nós, menos a direcção, têm processo em tribunal. A mim pedem-me 200 mil euros de indemnização. Portanto, eu tenho pedi à Associação Social que pago 80 euros por mês para me defender de cada processo. Como é óbvio, é uma associação pequenina que não tem meios para... Mas temos processos. Portanto, esta coerção que nos fazem, as difamações, nós estamos sujeitos a isso tudo. Temos e vão ter essa possibilidade de ver a enterrar conteúdos com a sinalética de produtos cancerígenos. Produtos nocivos ao ambiente. Vidro. Já houve dois incêndios que mostram as telas. Pedimos a mostragem dos resíduos. Nada. Nada nos é facultado. Já, muito obrigada. Estamos então por concluir desta audição. Sim. Eu gostaria só, embora a associação tenha dito isso, eu acho que é importante repor aqui uma questão que é, nós podemos dizer muita coisa, não tenho dúvida nenhuma de que estamos a defender o mesmo, mas temos que ser rigorosos naquilo que dizemos e, de facto, a atribuição destas licenças de funcionamento não é competência da Câmara Municipal. É de outras entidades, tal como frisaram, e, portanto, não cabe à Câmara autorizar o funcionamento do aterro ou deixar de autorizar. Eu acho que isso é importante ficar claro. Obrigada. Muito obrigado. No mesmo sentido. o que ser preciso. A Câmara, quando foi da renovação da licença, teve a oportunidade de propor essa renovação. E com a posição da Câmara, a licença não era renovada. E isso não aconteceu. Muito obrigado. Vamos, Srs. Deputados, vamos dar por concluída esta audição, agradecendo desde já aos Srs. Peticionários pela sua presença aqui. Obrigada. 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 Obrigada.